Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio e nesse vídeo aqui te contar mais alguns detalhes da situação do Bitelo. Tem dois pontos importantes. A entrevista do técnico Renato dizendo que o negócio deve sair ou que pelo menos o Renato acredita que o negócio vai sair e o salário de 700 mil reais líquidos mais benefícios que obviamente estão balançando a vida do Bitelo. Já tirou detalhes? Antes de informar que esses e todos os vídeos do canal são em partilhar com a galera do Aposta Ganha. Quer brincar? Quer te divertir? Se tu é maior de 18 anos e sabe que tem que ter juízo nessa cabeça, olha só, aqui embaixo tem nosso grupo do Telegram. Todo mundo que entrar no grupo do Telegram ganha automaticamente uma bonificação da galera do Aposta. Ah, é muito? É pouco? Gente, é pra brincar, pra se divertir, pra conhecer um local novo que é cheio de influência importante no país. Então sim, quer conhecer? Essa é a minha dica do pessoal do Aposta. Gente, vamos lá. Primeira questão é Renato. Renato tem uma entrevista pro pessoal da Rádio Gaúcha, da Zero Hora. Eu vi até o Bruno Flores, meu ex-colega, postando nas redes sociais, lá eles fazendo a entrevista com o Renato. E agora eles já soltaram um trecho que é Renato falando sobre o Bitelo. O detalhe é que a resposta é mais longa, mas lá pelas tantas ele diz claramente na última frase. Acredita que o negócio vai sair. Acredita que o Bitelo vai sim ser negociado. E tem até a quinta-feira pra isso. Então é um ponto, é um caminho interessante que tá tomando essa situação. Renato revelou nessa conversa que tem dado conselhos pro Bitelo, que ele tem participado nesta situação, porque o jogador pede conselhos e ele, como técnico mais velho e tudo mais, está o ajudando nesta questão. Mas elogiou bastante o Bitelo, dizendo que ele evoluiu como atleta, tanto que quando o Renato chega ele era só volante, agora tá pisando na área. E isso gerou, por exemplo, elogios do Ramon Menezes, técnico da seleção olímpica, que ligou pro Renato Portaluppi nesse final de semana pra elogiar o Bitelo, dizendo que o Ramon ligou e disse, cara, olha só, esse cara tá muito bem e tudo mais. E eles acabaram trocando essa ideia. Mas quando os repórteres perguntam, tá bom, o que falta então pro negócio acontecer? O Renato disse, se eles souberem dividir, dividir o bolo, souber dividir a grana, tem negociação. Esse ponto não é pro Bitelo, porque a proposta pro jogador tá basicamente encaminhada, não é pro Grêmio nem pro Cascavel, porque a gente já sabe, é 10 milhões de euros, o Grêmio fica com 8 de euros, o Cascavel 2, então isso não teria problema. Quando o Renato fala em dividir, é pelos empresários. E eu já falei amplamente aqui sobre esse assunto. Bitelo tem um empresário legal, que tá registrado na CBF, e tem outro que ele já escolheu pra ele representar na sequência esse cara que ele se reporta. Um trouxe uma proposta do Feyenoord, o outro, que é o antigo, entre aspas, mas que é o que vale, mesmo que o Bitelo reconheça, é o cara que trouxe a proposta da Rússia, e que o Grêmio quer fazer o negócio. Então tem uma briga de empresários. E o Renato tá dizendo, cara, se tem um pro lado, outro pro outro, cada um ganha um pouquinho, divide essa fatia desse bolo. E é isso que tá faltando pro negócio acontecer. Mas o Renato deu uma linha de otimismo pra essa negociação ser conduzida, que vai ter um final feliz e tudo mais. A proposta pro Bitelo é incrível. É muito boa. Não tem como negar. O Bitelo fez a última renovação depois do gauchão do ano passado, e que ele renova até dezembro de 25 pra ganhar um salário na casa de 130 mil. Agora, depois do gauchão, a informação que eu tinha do Grêmio é que eles iam esperar o gauchão e renovar com ele, passando o salário pra casa dos 200, cento e pouco, titular, com algum protagonismo. Essa é a faixa do Grêmio. Sai da base e vai pra 30, sai da... Não tem mais contrato tanto de base. Ah, é profissional. Cento e tanto e tal. Aí virou titular 200 e tanto. Era esse o patamar. Mas acabaram não fazendo. Enfim, por várias questões, até por esse rolo de empresário, não renovaram o salário nessa casa. O salário dele lá na Rússia vai ser na casa dos 700 mil líquidos. Líquidos. Na conta dele sobra 700 mil. Todos os meses. Pra pagar um salário de 700 mil no mercado europeu, tu tem que pagar o dobro. O dobro. Porque o imposto lá é muito alto. Então nós estamos falando aí de um salário que, no mínimo, vai ter na casa de 1 milhão e meio de reais, mas que vai sobrar na conta dele 700 mil. Esta é a situação. Além desses 700 mil de salário, ainda tem mais 45 mil reais, aproximadamente, de bonificação por vitória. Bonificação por vitória. O time dele venceu mais 45 mil na conta dele, automaticamente. Bom, além disso, tem benefícios como casa, vai ser alugada pelo clube, carro vai ser alugada pelo clube, passagens aéreas das férias e tudo mais, alguns comodismos para os familiares e tudo está sendo colocado nesse pacote. Antes que alguém diga que é um absurdo, é bem normal, bem natural. Várias vezes isso acontece com clubes, principalmente de fora. Os caras alugam casa, alugam um carro e dão para o jogador porque o cara está chegando e tal. Então, assim, já é bem normal, é bem tradicional isso e acontece com os caras que vêm de fora aqui também. A Grêmio Inter faz essas questões. O fato é, se ele quiser, ele vive só com o bicho por vitória e bota 700 mil todos os meses no banco. Ele assina um contrato de três temporadas, 36 meses. Ele tem, tá, vamos descontar aí, que pague uma comissão para o empresário, que ele gaste um pouquinho e tal, ele termina daqui a três anos com 20 milhões da conta. Ele fica muito rico em um contrato, sabe? Ele termina, ó, beleza, ele pode ter 23 para 24, com 27, ele pode dizer, não quero mais trabalhar, tá tudo bem, beleza, eu vou viver o resto da vida com o meu dinheiro. esta é a proposta que, obviamente, tá meio que balançando o Bitello e balançaria qualquer um. Mas, como diz o Renato, ainda tem a questão dos empresários dividirem melhor o bolo para saber se esse negócio vai acontecer. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. Tchau, tchau, tchau.